Fala aí pessoal beleza Diego Aguinello aqui novamente falando com vocês do canal 8 visão vamos dar andamento aqui em mais uma vídeo aula é prosseguindo aqui o segundo vídeo né de uma vídeo aula anterior que a gente gravou vamos falar mais um pouco que dela fiz uma algumas entradas no dia de hoje e vou tirar mais algumas explicações aí pessoal aí tá beleza vamos estudar porque não dá pra parar temos que estar sempre estudando aí ok eu vou deixar no final desse vídeo aqui o vídeo anterior tá vou estar sempre fazendo assim essa sequência eu grave deixo o vídeo anterior lá no final do desse vídeo sempre no final da tela lá no faltando 30 segundos para acabar o vídeo aparece a imagem lá pra você você clica lá e assiste então pega lá eu te aconselho a assistir lá o primeiro vídeo é cerca de 30 34 minutos de vídeo lá 35 assiste lá e pra você poder compreender o que a gente está fazendo aí tá beleza nossos vídeos aí com o pessoal sabe quem está acompanhando nós não é vídeo pequeno a gente gosta de fazer vídeo um pouco maior não adianta eu vim aqui com um vídeo de 23 minutos pra você que que não vai funcionar certo não vai funcionar mesmo e você tem aí paciência e vamos tentar esgotar essa ansiedade aí e ficar tranquilo sem querer pular o vídeo pessoal a gente faz o vídeo a gente faz a gravação e aí as pessoas os telespectadores acaba vai pulando o vídeo até encontrar o momento da estratégia ele quer ver a estratégia funcionando ele quer ver o dinheiro ele quer não é assim é tem aquilo como se fosse um filme o filme tem um início ali né tem a explicação da história do filme tem o meio do filme ali pra você começar a compreender o que é a história o que vai ser e tem lá o final a conclusão então o vídeo nosso é da mesma maneira eu não posso chegar aqui e meter aqui um vídeo de 45 minutos falando como é que eu opero aqui você não vai saber o que vai estar acontecendo principalmente porque tem bastante gente iniciante aí acompanhando a gente aí beleza vamos lá então vou falar então sobre a nossa entrada lá que nós estamos trabalhando aqui com o indicador macd e o nosso indicador fractal aqui né então só para relembrar o pessoal aí pra gente não esquecer é quando o nosso macd aqui a linha do macd a linha vermelha de sinal tiver acima da linha zero nós sabemos que aqui nós estamos numa tendência de alta né nós temos aqui a linha zero aqui abaixo vamos só marcar ela aqui então nós temos a linha zero aqui ó né a nossa linha zero tá bem aqui ó ela aqui ó essa linha branca aí ó transparente que tá aí abaixo no indicador do macd e nós temos aqui a nossa linha do macd verde a nossa linha de sinal vermelho aqui então cada vez que essa linha macd sinal tiver acima da linha zero tendência de alta vou procurar a opção de compra aí e quando ela estiver abaixo da linha zero vou procurar a opção de venda né se a linha verde tiver essa linha verde do macd tiver acima da linha vermelha é melhor ainda tá bom a confirmação ainda é maior de compra tá ok e aí nós vamos analisar então a nossa entrada aqui vamos dar andamento aí no nosso na nossa explicação aí bom pessoal fiz uma entrada que hoje pela manhã era 8 e 56 já deixei na tela aqui ó essa vela aqui é das 8 56 tá vendo então o que aconteceu aqui o fractal me deixou aqui um sinal de venda né bem nessa vela das 8 56 ele me deixou um sinal de venda logo em seguida abriu aqui a nossa segunda vela de confirmação ela abriu vermelha em uma vela até grande né e a minha entrada foi aqui ó a minha entrada foi aqui eu entrei vendido aqui nessa posição né porque que eu entrei vendido porque o fractal me deu uma posição lá de venda lá ele dá um sinal de pra de venda eu aguardei a confirmação de uma confirmação numa vela vermelha eu entrei vendido aqui e olhando lá o mac disso e pode ver que a linha de do mac dia ela tá bem abaixo da linha vermelha né que a linha de sinal e já tá cruzando aqui a linha zero então eu entrei aqui vendido né confiando que ia dar uma vitória para nós aí mas infelizmente deu um linha que foi bem a primeira operação do dia né isso aqui é interessante porque a gente vê que é o operacional nenhum operacional você vai acertar 100 por cento né você não vai conseguir fazer isso aí é muito é impossível você pode acertar da 10 entrada no dia e acertar as 10 mas amanhã você vai acertar só 6 às vezes você acerta só 5 7 né é muito é complicado você acertar todas as posições que você entra aí então operacional às vezes ele ele dá esse erro mas a nossa análise foi perfeita né nós analisamos aqui como funciona extra como manda nem a estratégia né então ela deu um sinal de venda aqui pra nós nós esperamos a vela de confirmação de venda confirmou entramos aqui vendido de um loss aqui pra nós né mas a nossa análise vocês podem ver aí que foi perfeita e de acordo com o nosso operacional eu gosto de utilizar o operacional é ele ele algumas entradas aí vai da loza isso aí é normal né acontece isso é mas eu gosto de utilizar o operacional porque o pai eu lanço a minha responsabilidade sobre o operacional eu lanço a responsabilidade minha de operação em cima da estratégia isso aí tira um peso um pouco do mundo da minha consciência no meu psicológico no meu psicológico não fica tanto abalado é eu consigo lançar o a responsabilidade em cima então se o operacional está batendo é ele dá aqui pra nós aqui o fractal dá um sinal de venda eu olho lá embaixo lá o mac dita indicando uma venda também né a linha mac de bem abaixo da linha de sinal vermelho já cruzou ali a linha linha zero lá abaixo indicando pra nós uma venda né e aí aqui a nossa segunda vela aqui ela dá uma vela de confirmação grande então eu entro aqui vendido né a mas deu loza não tem problema mas eu lancei aqui a minha responsabilidade sobre o operacional então isso aí alivia bastante aí o nosso psicológico durante o dia do teu dia de operação se você opera duas três quatro ou cinco horas por dia aí beleza pura então isso aí eu aconselho vocês aconselho também pessoal vamos aproveitar já fala aí pra você pegar um operacional e seguisse a operacional pelo menos uma um mês direto dois meses direto né não o pessoal do que o pessoal está fazendo ele pega um operacional uma estratégia lá no youtube aí ele começa a operar ali aí funciona um dia no outro dia ela já começa a dar algum probleminha que o cara faz pula para outra estratégia aí meu irmão você não vai muito longe não né você não vai conseguir chegar onde você está querendo não vai atingir aí a tua meta que você quer aí que é viver desse mercado aqui operar aqui é com bastante consistência aí beleza então aqui nós fechamos com um loss vamos dar continuidade aqui aí demos mais uma entrada lá foi as dez e onze lá eu já vou falar também sobre é a nossa entre lembrando aí a nossa entrada né do sinal do fraco e tal foi aqui se eu não me engano as dez e onze então vamos lá então chegando bem nesse 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 ponto aqui o fraco e tal ele me deu um sinal de compra né aqui tá o sinal dele ali ó ele me deu um sinal de compra e aqui foi um foi uma entrada bastante interessante se você for olhar lá embaixo lá no mec de vão pegar desde essa região aqui ó vou pegar essa região toda aqui ó até a nossa entrada se você for olhar lá o nosso indicador mec de lá embaixo o que aconteceu lá veja que a linha do mec de verde ela cruzou a linha vermelha ali que a linha de sinal e olha como ficou a distância entre as duas ficou bem separado uma da outra e se indica para nós ali uma força de compra né o cruzar ou na verdade o cruzamento foi aqui atrás ó o cruzamento foi aqui atrás ó veja que a linha verde do mec de ela cruza cruza a linha a linha de sinal vermelha né para cima indicando para nós uma força de compra eu aguardei essa região aqui né aqui ficou uma região aqui bem congestionada eu gestionou bastante deu vários sinais aqui né tem que tomar cuidado com esses sinais para não pegar sinal falso e quando abriu esse sinal aqui é nossa vela deixa eu apagar para não ficar muito bagunçado quando abriu esse sinal aqui de 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 compra para nós eu analisei lá o mec de lá embaixo ele tinha cruzado já bastante estava indicando ali uma alta eu aguardei a vela de confirmação que é a segunda vela e entrei comprado aqui na terceira vela né então essa nossa vela de confirmação a nossa vela de sinal é essa daqui ó sempre aquela que dá o fractal a vela de sinal a segunda vela nossa vela de confirmação e eu entrei nessa terceira vela aqui comprado e aí tive uma vitória e ganhei ganhei essa entrada aqui beleza por que que eu entrei aqui na terceira vela para relembrar o pessoal aí para ninguém esquecer né lembrando que nós estamos operando aqui com fractal no período 3 é e aí você que está assistindo o vídeo agora assiste lá o primeiro vídeo lá que eu falei né assiste o primeiro vídeo para você poder entender legal aí e não aí depois sai falando mal do vídeo saque operacional não funciona mas claro que não funciona você não está estudando direito tem que tem que caprichar nos estudos aí também então nós estamos aqui no fractal aqui no período 3 né então o que eu tenho que contar eu tenho que contar três velas anteriores e três velas posteriores então essa aqui é uma vela essa aqui é a penúltima vela que seria a segunda anterior e essa aqui a antepenúltima que seria a nossa terceira vela anterior aí né posterior seria essa vela seria ainda 1 essa vela que seria a 2 e essa vela seria a vela 3 a nossa vela de entrada então nós sempre entramos na terceira vela porque porque o fractal está no período 3 ok é isso aí então depois eu vou falar que vou tirar uma dúvida de um pessoal que mandou 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 mensagem para mim não consegui responder vou responder no vídeo aqui tá beleza então aqui nós tivemos aqui uma vitória show de bola vamos prosseguir então depois a nossa entrada foi às 10 e 21 foi aqui ó foi bem próximo né foi bem aqui ó então o que aconteceu aqui foi interessante essa entrada também eu vou passar eu explicar pra vocês aí é o fractal me deu um sinal de compra aqui ó nessa vela aqui ó quando ele me deu um sinal de compra aqui eu olhei lá embaixo lá no nosso mac dia ea nossa linha mac dia linha verde que a linha mac dia estava bem acima da linha vermelha que a linha de sinal e as duas já tinham cruzado pode ver que bem nessa região aqui ó bem na região daquela da vela de sinal lá ó elas as duas tinham cruzado acima da linha zero então indica pra mim isso aqui uma compra perfeita né então o que que eu fiz eu aguardei aqui o fechamento da segunda vela que seria a nossa vela de confirmação né e aí eu entrei nessa vela aqui ó seria terceira vela ok então nós temos aqui a vela de sinal o mac dia indicando pra nós aqui uma tendência de alta perfeita o a segunda vela de confirmação indicando pra nós né o melhor confirmando essa compra e eu entrei comprado nessa vela aqui e foi mais uma vitória aí né tinha tido um loss lá logo de cara no início de do dia no início das operações e aí já consegui já pegar duas duas vitórias aí estava pensando em parar mas aí eu prossegui e fiz mais uma entrada o pessoal entendeu aqui deixa eu só explicar um detalhe aqui ó o que me chamou bastante atenção e já que a gente está estudando aí então vamos 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 aprofundar nossos estudos aí aqui ó bem nessa região aqui ó e aqui a gente um suporte eu vou pegar aqui ó uma uma ferramenta de fibonacci aqui ó e nós tínhamos um suporte bem aqui deixa eu marcar esse suporte primeiro pode ver que nós temos um suporte bem aqui ó bem nessa linha azul aí tá vendo eu marquei ela aí ó pra vocês verem veja que o preço que ele ficou aqui lateralizou aqui embaixo na e ficou aqui toca é com dificuldade de romper esse suporte que é onde eu tracei então eu puxei uma linha de fibonacci aqui ó daqui de baixo do suporte que o preço começou a subir ali né e fui até naquela naquele ponto lá em cima lá ó fui até aqui ó né deixa eu abrir a tela aqui para você entender melhor e nós vamos vamos desenhar aqui para você ver então o que aconteceu aqui ó é nós tínhamos aqui um suporte ó né isso aqui é um suporte vejo que esse preço ele lateralizou e ficou aqui com dificuldade de romper esse suporte aí ó ó tá vendo e a partir desse ponto aqui ó ele opa deixa eu trocar aqui pra seta a partir desse ponto aqui ele começou a subir ó né e ele veio parar exatamente aqui ó bem nesse pavio ali ó né então o que que eu fiz aqui eu tracei um fibonacci deixei o fibonacci lá em cima lá e fui acompanhando a movimentação do mercado e ele começou a fazer isso aqui ó a partir daqui ele começou a descer desceu desceu e veio até esse ponto aqui ó olha só que coisa linda né quando ele chegou naquele ponto ali ó se nós formos analisar olha só essa entrada aqui ó o preço ele aquele preço ele corrige né isso aqui é uma correção né isso aqui e isso aqui é uma correção de toda essa alta aqui ó é então toda essa perna de alta aqui ó toda essa alta aí ó né é é fez uma tendência de alta e e essas três velas vermelhas que foram de correção e o interessante é que a correção bateu exatamente aqui em cima do 50 do 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 fibonacci do 50 por cento aqui de fibonacci ó olha o preço para ali ó que legal né então isso aí ajuda bastante a gente né porque nós sabemos aqui que a possibilidade de retração quando o preço corrige aqui ele vem numa correção aqui toca nos 50 por cento a possibilidade de uma retração aqui é é muito grande né né e aí o que aconteceu o nosso o nosso deixa eu abrir mais aqui fechar essa esse é essa ferramenta o nosso fractal deu aqui para nós um sinal de compra né aí eu olhei lá embaixo aqui nesse setor aqui ó olha só que maravilha o macd lá ele totalmente de novo lá o macd totalmente acima da linha de sinal vermelho ó a linha verde acima da linha vermelha né né bem espaçado aqui em um espaço entre as duas e o e o e a linha de sinal e o macd já tinham cruzado acima a linha zero indicando aí para nós uma força de compra novamente e aí eu aguardei aqui é a nossa vela de confirmação e dei a entrada aqui é comprando né demos uma entrada de compra aqui e tivermos mais uma vitória aí certo então foi a nossa vela de sinal aqui ó essa aqui foi muito legal essa entrada aqui uma vela de sinal né o fractal ele dá um sinal de compra bem em cima aqui de uma região de 50 por cento de fibonacci depois a nossa segunda vela que foi a de confirmação e a nossa entrada de compra aqui é foi mais uma vitória para nós aí fechando o dia de hoje aí batendo a nossa meta até ultrapassando um pouco aí hoje né o dia e tivemos aí um êxito né com essa confirmação toda lá embaixo lá do nosso do nosso macd né então foi totalmente aí uma confluência total aí né uma retração de fibonacci cinquenta por cento o macd indicando para nós uma força de compra e o fractal indicando uma compra e nós entrando aqui lá na nossa entrada do padrão do nosso operacional comprado ali tivemos mais uma vitória e você vê que ele realmente lá daqui desse ponto ele sobe onde ele foi a tendência de alta que ele faz aí ó né então maravilha então é essa foi as nossas três entrada que a gente fez hoje deixa eu apagar isso aqui eu quero mostrar um negócio para vocês lá poderia até encerrar o vídeo já para mostrar as entradas mas eu não gosto disso tá vendo a fiz três entrada aqui ganhei se eu não me engano é deu aí quase 100 reais aí de quase 80 reais de lucro aí em pouco tempo de operação né três foram três vitórias aí e apenas uma derrota mas eu quero trazer algo mais aqui para vocês deixei até um bloco de nota aqui separado e eu quero trazer uma explicação lá para o pessoal é pessoal que andou perguntando para mim aí é nos vídeos eu não consegui responder lá então eu vou responder aqui é vamos lá então então nós temos aqui o nosso fractal o nosso fractal nós temos aqui o nosso fractal né trocar ferramenta aqui temos aqui o nosso sinal de fractal sinal de venda ali ok como nosso fractal está no período 3 então nós temos que contabilizar sempre três velas anteriores e três velas posteriores né então essa aqui seria a nossa primeira vela que é a vela de sinal nós temos aqui a penúltima vela que seria a segunda anterior né e temos aqui a nossa terceira vela que seria a nossa antepenúltima vela e a e a vela correspondente aos três períodos do fractal ok e posterior nós vamos contar o que beleza até aí tudo bem né só que me fizeram uma pergunta aí um um amigo aí do canal e inclusive até escrito no canal se não me engano é marrento 3 uma coisa assim o nome dele eu não consegui mandar mensagem para ele lá então vou explicar ele me fez uma pergunta muito interessante ele falou assim para mim como que eu vou contabilizar como que eu vou fazer para contabilizar essas duas velas aqui ó né porque o fractal quando ele dá o sinal aqui para nós ele está contabilizando aqui as velas que já passaram já aconteceram né porém essas velas aqui ó essas velas aqui nós não estamos vendo nenhuma dela né opa deixa eu deixar deixa eu mudar de cor aqui então essas velas aqui ó nós não vamos ver nenhuma né vai estar apagado assim ó isso aí vai estar apagado né vai estar escuro como que eu vou saber aqui para mim descobrir é o que que vai acontecer aí agora que nós vamos aprofundar nesse estudo aí do fractal eu vou aproveitar nesse vídeo nem que fique um vídeo um pouco mais longo mas já vou aproveitar já então vamos lá então é o nosso fractal aqui ele dá para nós lá um sinal de venda né aí a gente calcula lá três velas anteriores então essa do sinal é a vela 1 essa é a vela 2 essa é a vela 3 né aí como eu falei para vocês lá nós vamos ter que pegar como ele deu um sinal de venda nós vamos ter que pegar uma região de suporte do fractal aonde essa região de suporte a região de suporte dele é exatamente aqui ó no fechamento da terceira vela não é no pavio né que a vela não fecha no pavio a vela verde ela fecha aqui no corpo e a vela vermelha onde ela fecha a vela vermelha ela fecha embaixo no corpo também né então a gente tem que entender isso aí o pessoal tem que conhecer dos candlesticks aí então fechamento é aqui então essa região aqui ó é uma região de suporte do fractal uma das regiões né que é a região que eu utilizo aqui para operar estão entendendo aí então nós temos a vela de sinal a penúltima vela antepenúltima eu vou lá bem no fechamento da terceira vela anterior no caso né essa que seria a terceira e eu vou pegar a região de suporte no fechamento da vela só que agora vem a prova dos nove né o que que eu vou fazer aqui agora como é que eu vou saber aqui que vela que vai dar aqui será que vai dar uma vela verde fractal tá dando um sinal de compra mas pode dar uma vela verde aqui daqui a pouco o sinal some né então o que que eu vou fazer aqui eu vou esperar é eu vou esperar a vela de confirmação se fechar então nós tivemos o fechamento aqui aí vamos supor aqui que abre uma vela de confirmação aqui né e essa vela faz isso daqui isso aqui ó e aí que que eu vou fazer aqui agora quando essa vela aqui ó quando essa vela aqui fechou eu já entro aqui vendido para a terceira vela na esperança que ela faça isso aqui ó na esperança que ela faça isso aqui ó né que ela venha fazer isso aqui aí a gente ganha a gente pega um ganho aqui uma vitória de venda aqui nessa vela na terceira vela então sinal de venda lá sinal de venda lá em cima vamos lá sinal de venda vamos apagar aqui para não ficar muito sujo agora apagou tudo sinal de venda vela de confirmação aí confirmou vermelha ea nossa entrada aqui de venda beleza porém pessoal é só uma explicação porque se você for olhar aqui abaixo aqui ó o nosso macd tá entrar numa tendência de alta não ia entrar vendido aqui por mais que deu in aqui né beleza deu in mas eu não entra aqui porque eu vou estar entrando contra a tendência contra o operacional e aí pode ser que dá uma zica aí eu erro essa entrada e aí não vai ser muito legal né vai ficar esquisito negócio aí estão entendendo então então eu não sei aqui agora é o que que vai acontecer quando o fraquital ele deixa um sinal para nós ali ele deixa um sinal para nós eu não sei o que vai acontecer né eu não sei aqui pode ser que dê uma vela verde mercado continue subindo ali né ou não ou pode ser que ele faz aí o que ele fez ele deu um sinal aqui de com de venda vermelho né tem que ser vermelho aqui para você compreender melhor então ele dá aqui um sinal para nós de venda confirmando para nós o que porque que essa segunda vela aqui é uma vela de confirmação porque quando eu recebo aqui o sinal de venda aqui eu preciso da confirmação aqui do da segunda vela se ela for uma vela uma vela verde ela não vai confirmar a nossa entrada de venda e ainda mais nós temos uma segurança lá embaixo lá né vamos supor que confirmou aqui mas o nosso mac de lá ele está indicando uma região ele está indicando para nós uma entrada de compra aí então eu não vou entrar eu não vou me arriscar aqui nisso aqui entendeu eu vou seguir o operacional como ele realmente é né estão compreendendo aí a mesma coisa aqui ó a mesma coisa aqui ó o nosso fractal aqui vamos apagar essas velas aqui então o nosso nossa agora ficou uma bosta aí então nosso fractal ali ele dá para nós é um sinal de compra né e aí eu já rapidinho ali enquanto vai correndo a segunda vela lá eu já vou analisar lá onde a região é no caso como foi um um ele dá um sinal de compra eu tenho que buscar lá a resistência do fractal onde a resistência do fractal é aqui ó no fechamento da terceira vela lá é então puxa uma linha aqui ó ali é a região de resistência desse fractal então essa que seria a primeira vela vela de sinal essa segunda vela vela anterior a penúltima vela né e essa terceira vela onde a gente vai pegar a medida lá é da nossa resistência do fractal porque se você pegar porque eu tô falando isso pessoal o fractal que ele faz ele pega uma região aqui ó como nós estamos em três períodos então ele pega toda essa região aqui ó e ele faz um cálculo indicador ele calcula o preço né ele pega ali um preço médio ali de faz uma divisão e aí ele como se fosse um meio a meio e aí ele lança o sinal lá exatamente no ponto certo é um é um indicador muito muito bom isso aqui né muito completo aí por isso que a gente tem que aprender a utilizar ele beleza então o que acontece lá ele dá para nós o sinal de compra ele deu o sinal de compra e a gente não sabe aqui deixa eu pegar mudar de cor mudar de cor estranha aqui então ele dá um sinal de compra lá porém aqui para frente eu não sei o que vai acontecer né se ele fizer isso aqui ó mudar a cor se ele fizer isso aqui ó eu não vou operar né por quê se ele der uma vela vermelha a primeira coisa que vai acontecer é esse sinal aqui do do fractal aqui ele vai sumir ó esse sinal aqui vai sumir né e aí essa vela que que é essa vela que essa vela que essa vela é a nossa vela de confirmação então não está confirmando uma compra então eu não vou fazer nada mas olha o que aconteceu lá o que aconteceu foi que ele dá um sinal de compra para nós a nossa segunda vela confirma essa compra né o nosso macd lá também confirma porque ele está acima das linhas zero indicando para nós uma força de compradores aí e a gente entra comprado aqui na terceira vela e ganha lá beleza agora nós vamos fazer o seguinte aqui ó é eu deixei aqui um rascunho separado aqui e nós vamos compreender que melhor é vamos fazer um desenho aqui rapidinho vou imaginar que esse mercado aqui ele vem ele vem subindo né opa vou imaginar que ele vem subindo aqui então ele dá uma vela aqui é depois ele dá uma vela aqui e aí aqui em cima vou imaginar aqui vamos fazer um exemplo ele dá um é deixa eu apagar aqui isso aqui vamos fazer um desenho melhor aqui vamos imaginar que ele faz isso aqui ó vou imaginar isso aqui ó né e aí quando chega exatamente nesse ponto ali vamos supor que o nosso fractal ele deixa ali para nós vamos ver se dá para desenhar aqui um fractal aqui não deu ficou esquisito o negócio aí vamos apagar vamos fazer de novo então vamos imaginar aqui que o mercado ele vem subindo né tem que ser assim para ficar melhor o mercado ele vem subindo aqui aí ele faz mais uma vela de alta e aí vamos pôr uma vela de alta aqui vai ele faz mais uma vela de alta lá e quando chega naquele ponto lá bem aqui ó ele deixa ali para nós um sinal um sinal do fractal agora ficou melhor né deu um sinal de venda para nós lá quando ele dá esse sinal de venda aí ele deu um sinal de venda para nós aqui eu já vou contabilizar aqui as três últimas velas lá né deu um sinal de venda eu tenho que encontrar aqui o suporte do fractal aonde seria o suporte desse sinal aí seria exatamente aqui ó nesse setor aqui ó aqui é o suporte beleza então deu sinal de venda eu vou procurar encontrar o suporte aqui seria o suporte aonde o suporte no fechamento da terceira vela ou melhor na antepenúltima vela certo e vamos aguardar o que ele faz aqui agora agora vamos supor aqui que esse 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 mercado ele faça isso aqui ó ele dá uma vela vermelha que seria a vela de confirmação e ele dá uma outra vela vermelha aqui que seria a nossa vela de entrada então a vela de final a vela de confirmação confirmou e a nossa vela de entrada olha que interessante isso aqui ó o que que aconteceu aqui aqui formou-se formou-se um um desenho de fractal aqui perfeito ó que seria isso aqui ó o mercado sobe dá um sinal do fractal e fecha exatamente lá nessa medida lá esse é um desenho do fractal é o padrão que a gente utiliza que eu utilizo no nesse operacional aqui né então esse seria aqui um formato é do fractal tá vendo ó fica um triângulo uma pirâmide aí ó ok o que que acontece aqui agora pessoal vamos 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 fazer um negócio aqui legal aqui quer ver o que que acontece aqui ó vamos supor que é esse mercado ele vem subindo o meu deus vou mudar aqui então o mercado é que ele vem subindo aí dá mais uma vela lá uma vela verde e aí aqui ele dá uma vela vermelha vai vamos supor que ele vamos imaginar que ele faz isso aqui ó né e deixa ali um então ele faz uma vela vermelha aqui de queda e deixa lá um um paviozinho lá vai pequenininho deixa um paviozinho lá em cima lá quando chega naquele ponto ali que que ele faz ele deixa para nós o sinal do fractal o sinal o sinal de venda o que que eu vou fazer aqui é agora que eu vou pegar aqui a gente vai vamos matar esse vamos matar esse coelho aí com uma com uma dois coelhos aí com uma cajadada só né então deu para nós lá um sinal de venda lá o que que eu vou fazer automaticamente lá gente numa hora que tiver operando lá ele deu para nós o sinal de venda eu já vou buscar lá o nosso suporte do fractal onde é o suporte do fractal é aqui no fechamento da terceira vela deixa eu mudar o tamanho pode ser assim mesmo vai ficar melhor então aqui é o suporte o suporte do fractal ok né deu um sinal ali para nós vela 1 a penúltima vela seria a vela 2 e a antepenúltima vela vela 3 aqui eu pego aqui o a região de suporte do fractal né e eu vou esperar agora fechar a segunda vela vamos imaginar que a segunda vela faz isso aqui ó ela faz isso aqui ó e eu vou aguardar a terceira vela ali aqui tem um detalhe muito importante pessoal muito legal aqui um detalhe ó o que que acontece o fractal dá aqui para nós aqui ó um sinal de venda a nossa vela de confirmação ela confirma essa venda porém ele tá rompendo aqui ó o suporte olha só como ele faz um rompimento aqui ó pequeno mas ele rompe ó né tá vendo que ele rompe ali o o o suporte do fractal olha o suporte do fractal ali ó né aqui tem um suporte do fractal ó vou pegar um quadrado aqui olha o suporte oh meu deus do céu aqui ó aqui ó olha o suporte ali né na verdade o suporte é tudo isso aqui ó essa linha vermelha aí o suporte ó então o que aconteceu ali a segunda vela de confirmação ela vem ali e rompe lá o suporte ó o que que indica para mim isso aqui indica para mim uma boa entrada de venda aqui na terceira vela né porque tá rompendo o suporte do fractal então quando rompe esse suporte aqui eu entro a favor do rompimento e olha aqui o que acontece aqui na terceira vela ela continua e faz isso aqui ó né e a gente entra na terceira vela aqui vendido entra na terceira vela vendido aqui e é uma vitória para nós estão compreendendo a vaga vamos fazer o último desenho aqui agora se acontecer isso aqui ó o mercado eu tô fazendo uma tendência de alta aqui mas é como se for de baixa vai ser a mesma coisa só você inverter as bolas aí vamos imaginar que o mercado ele vem ele vem subindo aí ele faz uma vela aqui de alta depois ele faz mais uma vela aqui de alta aí chega lá em cima lá e ele dá uma parada lá em cima lá né faz uma velinha vermelha ali ainda deixa um paviozinho lá para nós lá vamos fazer um pavio pequenininho não vai ficar uma estrela cadente aí aí vai não é isso que a gente está estudando então deu esse sinal para nós lá quando fechou aqui aí o fractal ele vem lá e faz o que ele dá para nós um sinal de venda é o fractal deixa um sinal para nós ali de venda ali que que eu faço quando abriu lá o sinal de venda do fractal eu já venho aqui já conto uma vela duas velas que seria a penúltima três velas que seria a antepenúltima opa já sei que o suporte está ali naquela região então vou marcar esse suporte lá pega as linhas lá da plataforma e traça já o suporte deixe né enquanto isso a segunda vela está correndo ali aí vamos imaginar que o mercado fez isso aqui ó ele confirmou a venda olha lá ó então fractal dá um sinal de venda a vela de confirmação confirma porém eu tenho que entrar agora aqui vendido né e aí eu entro vendido aqui ou eu não entro vendido aqui possivelmente não por que que eu não entro vendido aqui porque nós estamos parando bem no suporte do fractal então a gente corre um risco de acontecer o que olha olha como essa vela fechou exatamente em cima do suporte do fractal a gente corre um risco de chegar aqui nesse ponto e ao invés de descer de descer esse mercado sobe e te dá uma cacetada ok então por isso que a gente tem que ficar esperto aí na formação do fractal olha aqui a formação do fractal vamos fazer uma cor melhor aqui para aparecer a formação do fractal oxi oxi aqui ó né olha a formação do fractal aqui ó olha a segunda vela nossa onde ela veio bater aqui ó fazer de amarelo para ficar melhor olha aí a formação do nosso fractal né aqui é o suporte ó então a segunda vela nossa de confirmação aqui ó segunda vela de confirmação ela nasce muito próximo ali ela nasce muito próximo muito em cima do suporte ali e aí aqui seria uma entrada arriscada que daí eu vou tô lançando aqui uma venda na terceira vela que seria essa aqui a terceira vela eu vou lançar uma venda aqui bem em cima de um suporte de fractal e aí claro nós vamos analisar os todos os outros contextos mas possivelmente a gente não entra aqui tão entendido aí vamos fazer mais um desenho aqui para ver uma tendência de baixa vamos imaginar aqui que o mercado está descendo vamos lá pessoal vê que é a mesma coisa o mercado aqui dá uma vela vermelha depois ele dá uma outra vela vermelha aqui e aí chega aqui nesse ponto aqui ele dá um uma vela verde vai uma vela verde pequena aqui vamos lá eu deixo um paviozinho ali pequenininho aí que o fractal faz o fractal ele vem aqui e dá para nós um sinal de compra nessa região quando ele dá esse sinal de compra o que eu tenho que fazer eu tenho que buscar a resistência lá porque quando o preço vai subir ele vai encontrar o que? resistências quando o preço ele vai descendo ele vai encontrar o que? suporte então o fractal dá um sinal é de compra agora então eu contabilizo penúltima vela que seria a segunda vela anterior antepenúltima vela que seria a terceira vela fechando ali os três períodos do fractal então eu vou pegar a resistência lá a resistência seria vou fazer preto aqui ficar bonito a resistência seria aqui ó nessa região eu aguardo a continuação do mercado vamos supor que o mercado ele faça esse movimento aqui agora né? faça esse movimento aqui seria a nossa vela de confirmação então eu entraria nessa vela aqui comprado ok? então a nossa vela de sinal nossa vela de confirmação e a nossa vela de entrada essa aqui e daria uma vitória para nós beleza? então é isso aí pessoal que eu vou deixar para vocês aqui nós temos o nosso desenho do fractal vamos desenhar ele só para terminar então o nosso fractal ele sai daqui ó o desenho dele é isso aqui ó vou fazer de preto para ficar bonito então o fractal seria isso aqui e daqui ele faz isso aqui ok? olha lá no caso aí faz um triângulo de ponta cabeça porque nós estamos aqui numa compra ele deu um sinal para nós aqui de compra beleza? beleza? apura? então eu vou encerrar então pessoal esse vídeo espero que vocês compreenderam eu vou trazer outro vídeo aqui vamos bater em cima desse fractal para o pessoal compreender né? para não ficar nada em branco aí é um pouco complicado é meio cansativo mas a gente tem que estudar e tem que praticar bastante aí para poder estar realizando as operações aí com sucesso aí beleza? espero que eu possa ter respondido aí pessoal eu não tenho instagram o pessoal está perguntando lá para mim eu até tenho mas eu não utilizo o instagram eu estou planejando aí deixar o meu número de whatsapp aí nos vídeos pessoal que tiver interesse aí mandar mensagem pelo whatsapp que eu acho mais fácil de conversar dá para trocar bastante ideia por ali beleza? pura pessoal vou encerrar então o vídeo de hoje aqui espero que vocês compreenderam aí né? não sei se eu consegui deixar bem claro para vocês mas nós vamos trazer mais vídeo aí sobre esses detalhes aqui novamente beleza? vamos encerrar aqui então lá e um abraço para vocês aí boa noite para todos que agora já é 11 horas da noite 10 horas da noite e... 11 horas mesmo na real um abraço para todo mundo aí muito obrigado pessoal que participou aí que assistiu o vídeo inteiro e sucesso aí para todos nós um abraço pessoal e aí